O convite do poeta Eugênio, que declamarei para vocês dois poemas Irmã Seca, do Padre Braz, e Fim de Missa, do Isabel Moreira Irmã Seca, injustiçada, venho te pedir perdão Pelas queixas e acusas e as culpas que te dão Dizem que és incremento, causticante, renitente, isenta de piedade És madracha dos sobejos, insônia dos sertanejos e mãe da calamidade Desculpe Irmã Seca, insultos, acusas e maldições Reclames que tu recebes dos cariris, dos sertões É porque acusas e mágoas não são por falta de águas De pães que a todos comovem É porque gente que sonha e político de vergonha Há muito tempo não chove Isabel Moreira, Fim de Missa O grande Dedé Monteiro o fim de feira narrou Depois Vinícius cantou Fim de festa foi certeiro Dulce Lima por inteiro falou da chuva ao fim dar E eu pudendo me calar, mas quis brincar com a poesia Com toda minha ousadia Fim de missa, vou falar O padre chega atrasado, se veste rapidamente Mas me abate nele e sente que existe algo de errado Logo fica confirmado, depois que o padre se inclina Pega uma recabatina mostrando que tem defeito Mas ele só dá um jeito e depois que a missa termina Um homem gordiçoado que liga um ventilador Alivia o seu calor Mas uma moça de lado tinha feito um penteado Falou zangado e ferina Que tal vento não combina, pois logo vai lhe assanhar Só para de reclamar, depois que a missa termina Uma senhora biata Uma mãe agoniada pega o menino com a mão E fica dando um sermão mesmo na porta de entrada Que da missa não viu nada, pois o moleque traquina Se juntou com uma menina, fez bagunça, birra e manha Mesmo sabendo que apanha, depois que a missa termina Uma senhora biata permanece no seu canto Cobra a cabeça com um manto, debulha um texto de prata Aparenta ser facata, mas logo a raiva domina Quando o padre determina, é apressado na peleja E quer fechar a igreja, depois que a missa termina Um fulano fedorente Bebeu uns golos a mais Entrou na hora da paz só para fazer movimento Procurou logo um assento perto de uma moça fina Tirou do pé a butina, a moça quis enjoar Mas só pode levantar depois que a missa termina Alguns saem reclamando Meu Deus, que missa apressada Outros dizem demorada E seguem se lastimando A chuva vai aumentando, pois ela estava bem fina Até parece uma sina Mas a chuva só engrossa Tchau 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 Tchau